Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Existem alguns temas e o principal deles é a transição da vida para a morte. É o que acontece do outro lado, o que acontece no final de tudo, que atrai muitos ouvidos e olhares em conseguinte. Atrai também muitas pessoas que especulam a respeito desse tema, pessoas técnicas e pessoas não técnicas. O problema de quando surgem esses grandes pensadores é que todo grande pensador tem uma excitação em querer a convencernos da sua própria verdade e com o seu absolutismo da sua verdade. Ou seja, quando um grande pensador surge, um grande líder espiritual surge, ele vai querer convencer você que toda a ideia dele teológica é verdade. E quando nós encontramos líderes que se flexibilizam e se humanizam dizendo eu não sei tudo, eu sei que existem correntes e linhas de pensamento e eu sigo essa, mas existem aquelas, nós estamos adiante de pessoas com um nível de maturidade e de liderança absurda. E o tema que eu trago aqui é um tema que tem muita gente... tremeu tudo. É um vídeo que traz... É um vídeo não. É um tema que traz muita gente que especula falando e muito curioso ouvindo e lendo a respeito. Eu não seria maluco de querer explicar tudo, absolutamente tudo, nesse um único vídeo de 10 ou 15 minutos no máximo. Como eu disse, é um tema grande, é um tema denso e difícil de ser tratado. Mas é possível se a gente criar algumas séries aí ao longo do ano que vem, ao longo de dias, para falar sobre todas elas. Para falar sobre escatologia, eu trouxe aqui algumas colas anotadas, que é importante porque como são muito técnicas e existem várias, eu de forma nenhuma iria lembrar de todas. Importante saber, bom, mas que raio que é isso? O que significa escatologia? Escato é uma palavra grega que vem do último, do derradeiro último. Elogia é estudo ou tratado. Então, é o tratado, o estudo do último, das últimas coisas. Então, a escatologia, ela ousa, ela ousa em estudar as últimas coisas que acontecem no mundo. Tendo em vista que toda corrente escatológica, ela acredita no fim de tudo. Ou o fim da minha vida, ou o fim da terra, ou o fim de toda a humanidade, enfim, o fim de tudo. Acabou. Dano-se. E nós vamos nos ater aqui na escatologia, dentro da Bíblia, utilizada por protestantes e católicos, tá? Lembrando que católicos vai falar de purgatório e tal. É uma outra pegada, mas em suma, a maioria dos protestantes estão dentro dessas linhas aqui. Vou ler pra vocês. Existem as correntes escatológicas, tá? A primeira corrente é a preterista. O que a preterista diz? A preterista vai falar pra você que tanto o livro de Daniel e Apocalipse já conceu tudo. Tudo já cumpriu. Já foi. Ok? Vale ressaltar que quando você fala de escatologia, o fim de tudo, ou essa vida pra próxima, tudo tá escrito em Daniel, Ezequiel e também no Apocalipse. Sempre separa, no momento da sua leitura, que existe um fim para a igreja e um fim para Israel, tá? Quando a gente mistura tudo e você lê tudo isso misturado, você vai ver algumas punições pra Israel achando que é da igreja, algumas punições que é da igreja, que é pra Israel, algumas beatitudes que é pra Israel sendo da igreja e vice-versa. Então, vira uma salada. Separar o que é Israel e o que é igreja é base fundamental pra entender escatologia, tá? Aí nós temos a corrente progressista, que é utilizada por denominações grandes como os testemunhos de Jeová e os adventistas. Eu vou ler aqui. Interpreta as profecias de Daniel e do Apocalipse como o desenvolvimento histórico do mundo. Ou seja, essas profecias estão acontecendo ao longo do tempo. Acontecem fatos, tragédias, movimento nas grandes lideranças mundiais que nos mostram o cumprimento dessa corrente. E a corrente futurista? O que o futurista diz? Essa vale a pena ler toda. É aceita por aqueles que creem que as profecias de Daniel e Apocalipse se cumprirão no início da septuaginta semana de Daniel, marcada pelo arrebatamento da igreja. Pra gente entender o futurista, nós teríamos que entender o que é a setenta semanas de Daniel. O que é essa septuaginta? Eu falei septuaginta, é a septuagésima semana de Daniel. Septuaginta é a tradução grega da Bíblia lá no começo de tudo, tá? Bibliologia. Enfim, essa corrente futurista, ela vai falar pra você que tudo vai acontecer depois do cumprimento, depois do término da septuaginta semana de Daniel e essas setenta semanas ainda irá acontecer. Ou seja, ainda não aconteceu. Nós estamos vendo aqui, pessoal, as correntes. E aí nós temos os conceitos. Dentro de cada corrente, existem os conceitos. E vamos a eles. Conceitos milenistas. Dentro dos conceitos milenistas, tem o pré-milenismo. O pré-milenista tem como aspecto importante um reino terrestre de Cristo que será estabelecido pela sua segunda vinda. Existe o Harpazo, que é o arrebatamento, e a parousia, que é o segundo advento, o retorno de Cristo. O pré-milenismo acredita que Cristo vai estabelecer um reino aqui na Terra após a sua segunda vinda. Esse é um conceito. Outro conceito é o amilenismo. O amilenismo tem a ideia de que não haverá um milênio, um reinado terrestre de Cristo. Os amilenistas dizem que os mil anos de Apocalipse, 20, devem ser entendidos de forma simbólica e não literal. E aí nós temos o pós-milenismo. Interpreta o milênio de forma figurada. Já estamos vivendo no milênio espiritual. Acho que ficou claro essas duas leituras. Pessoal, esses são os conceitos amilenistas que estão dentro daquelas correntes que nós falamos. As mais conhecidas e aonde circulam as maiores polêmicas, e para mim, são as mais simples. As mais interessantes de estudarem são essas milenistas. São os conceitos tribulacionistas ou dispensacionalistas. O termo dispensacionalista é definido de um período de tempo em que o homem é provado ao seu próprio caráter e a respeito da sua obediência. Ou seja, se eu sou bom ou se eu sou ruim. E aí tem toda a revelação por parte de Deus. Enfim, isso aí é um conceito amplo. Mas dentro desse conceito, tem o pré-tribulacionismo, que é um dos mais falados. O conceito trabalha a ideia de que Cristo virá para os seus santos, depois virá com os seus santos. Ou seja, Cristo vem para os santos. Depois ele volta com os santos. Então, há aí a primeira convergência de pensamento com algum voto que a gente viu aqui, que é duas lindas. Arpazo e Parousia. O ponto de partida dos pré-tribulacionistas está na forma de análise da grande tribulação. Grande tribulação, todo mundo já ouviu. Dá para fazer um vídeo explicando o que é a grande tribulação e o que vai acontecer nela. Mas o que divide esses conceitos é a grande tribulação. Pessoal, antes de falar do pós, que é o que todo mundo fala, pré e pós, nós temos aqui um meso-tribulacionista, que é pouco conhecido e pouco falado. Vamos ao que ele diz. A igreja de Cristo passará pela primeira metade daquilo que é definido como grande tribulação e só então será arrebatada no meio da 70ª semana ou no meio da grande tribulação. Aqui você já entendeu que as 70 semanas de Daniel tem alguma coisa a ver com a grande tribulação. O meso-tribulacionista acredita que aqui está a grande tribulação. Tudo acontece no meio dela. Ou seja, a igreja vai embora no meio da grande tribulação. Por fim, não menos importante e também não mais importante, o pós-tribulacionismo. Ou seja, a igreja sofre a grande tribulação junto com Israel e depois dela sofrer toda a grande tribulação, ela vai na paralusia. Ou seja, na verdade não tem nenhum harpazo, não tem esse arrebatamento da igreja. A igreja passa aquelas 70 semanas, a grande tribulação inteira sofre tudo o que tem para sofrer, é testada junto com Israel e depois é aprovada ou reprovada junto com Israel. Dentro dos arrebatamentos, pessoal, nós temos dois pontos que são importantes. Arrebatamento parcial e a iminência do arrebatamento, que são dois conceitos que a gente não vai entrar agora, porque o vídeo ficou muito longo. Então nós vimos aqui de forma muito rápida e eu não vou editar, tá? As gagueiras, erros de leitura e vai ir embora no vídeo aí mesmo. Eu sou assim e quem está aqui já conhece. Escatologia, a gente viu que é o estudo ou tratado das últimas coisas. Nós vimos as correntes que tem a preterista e a progressista. E aí nós vimos um pouquinho sobre os conceitos. Os milenistas, que é o amilenismo, o pré-milenismo e o pós-milenismo. E vimos os conceitos tribulacionistas, que são conhecidos como os dispensacionalistas, ou seja, terá dispensações da parte de Deus e da sua glória, enfim, para todo homem. Bom, esses são os conceitos e as correntes escatológicas. Qual é o maior erro que nós incorremos desde sempre? Ouvi que existe uma verdade absoluta sobre alguma dessas aqui. Tudo é especulação. Eu tenho aquela que, para mim, faz sentido com base na minha leitura e outras pessoas têm outras que fazem sentido para eles ou para elas. Enfim, cada um vai ter a sua corrente, cada religião vai ser, vai defender a sua. O que me impressiona é que há muitos anos eu vejo isso, é que toda a denominação vai proteger a sua verdade como única. E eu volto a repetir, alguns temas não existem dentro da teologia a verdade absoluta. Mesmo, pessoal, quando nós procuramos esse relacionamento homem, o ântropo com o ágape, o homem com pélos, o homem com Deus, quando eu falo homem, eu estou inserindo mulher também, nós buscamos uma verdade absoluta. Nós estamos em busca da verdade. Claro que existem alguns pontos de convergência nas religiões, como o Cristo, para as religiões cristãs. O ponto de convergência como lei da semeadura, não só nas cristãs, mas nas outras, budista, hinduísta, espiritismo. O espiritismo a gente insere dentro do cristianismo, em certa medida, como diz o Eduardo Zan. Existem pontos de convergência. Mas unanimidade, verdade absoluta, dentro da escatologia, nenhuma, absolutamente nenhuma denominação tem. Existem denominações que nem sabem qual a própria linha que eles defendem do escato, do escatologia, da escatologia. Não sabem. Se você perguntar para a alta liderança, qual a linha escatológica que essa denominação segue? Ah, isso aqui é pré-tribulacionista. Peça para você, para que a pessoa te explique. Não vai conseguir. Não faça isso para humilhar. É só para que nós possamos entender que não existe verdade absoluta. E aí um erro crasso que nós incorremos é, numa leitura bíblica, eu não sei se eu já falei isso no começo do vídeo, e se eu já falei eu vou repetir, e aí gente, aí é uma cagada, me desculpe o termo, foi mal, eu não vou editar. Você misturar os castigos de Israel com os castigos da igreja, as benfeitorias de Deus para a igreja e as benfeitorias de Deus para Israel. Leu isso, misturou, está tudo errado. Existem caixinhas para Israel e existem caixinhas para a igreja. E essa separação é fundamental para uma boa compreensão, não só da escatologia, mas da leitura bíblica em geral. Um erro que todo mundo já cometeu acreditar que 28 de Ezequiel, salvo engano, é o diabo. Parece, mas não é. É isso, passou de 10 minutos. Talvez eu pense aqui, comenta se você quer entender um pouco mais sobre cada uma delas, se você tivesse interesse, e aí eu toco o barco, ou aqui, ou lá no meu Instagram. Hashtag pensar, até o próximo, valeu!